Você fez uma música, que é muito interessante a história da música, porque era uma música que estava lá guardadinha, né? Que foi numa outra Copa e você deixou guardada há tanto tempo. E aí surge a Copa de 2022. Por que você desengavetou ela? Quanto tempo você guardou essa música? Nossa, eu guardei essa música, foi na primeira Copa do Neymar, eu acho que tem o quê? Uns oito anos. Uns oito anos. Uns oito anos que essa música está guardada. Na época ele tinha se machucado, né? Ah, Tim Tim, né, gente? Pelo sucesso da música. Saúde. Ele tinha se machucado. E se machucou de novo. Ô, Neymar, pelo amor de Deus. Tadinho, melhoras, Neymar. Mas acredito que ele vai voltar daquele jeito que ele já sabe jogar bola, diferenciado. É, ele é muito bom. E aí eu fiz essa música e quando ele se machucou, eu resolvi guardar. Falei, pô, eu fiz a música pra ele, eu homenageei ele, ele se machucou, não tá, não vai jogar, vou guardar essa música. Aí foi outra Copa, aí outros artistas também gravaram música pra Copa e eu resolvi deixar ali guardadinha. E aí todo mundo, é, eu grava, grava, grava. Eu não, gente, ainda não, ainda não. Aí Deus preparou agora essa Copa aqui pra gente poder tá gravando ela e tá lançando pra vocês. Você fez, como que você fez essa música, assim? Você tava assistindo o jogo, de repente veio a música na cabeça ou você deixou acabar ali o jogo e começou a escrever? Porque você admira tanto o Neymar. É, então, eu tava admirando muito, eu admiro muito ele. Porque, pô, a gente tinha acabado de entrar novo, jogando muito bem na seleção, todo mundo. Quem não tava, né, o Leandro Neymar naquela época. Então, eu, quando acabou o jogo, eu tava em casa e eu fiquei pensando ver a melodia. Eu gosto muito do samba rock, né? Sim. Eu liguei a melodia de samba rock, aí eu liguei pro Sandro. Ô, Sandro, o que você tá fazendo aí? Pô, eu tô em casa aqui, tô de bobeira. Eu falei, pô, dá pra você dar uma passada aqui? Eu tô com a melodia aqui, um pouco da letra na cabeça aqui, dá pra você me ajudar? Ele foi com o violão, como eu não toco o violão. Ele foi com o violão dele e aí me ajudou na música também, na melodia, criar. Ficou muito bom. Ah, então foi assim, foi uma coisa... Foi uma coisa inesperada, assim. Mas só você escreveu ou o Sandro também? Eu escrevi, eu escrevi a música inteira. Ah, nossa, interessante, né? Quanto tempo essa música foi? Nossa, foi exatamente oito anos, porque ainda a seleção tava jogando ainda. Não, assim, quanto tempo? Tipo, vinte, trinta minutos, uma hora? Eu fiz um... Fiquei, acho que um bom tempo. Começamos, ela tava tarde, assim, quando a gente olhou, já tava bem a noitezinha, assim. E aí já foi? Aí foi praticamente a metade, não foi ela toda. A gente não conseguiu escrever ela toda. Aí fui mudando algumas coisas, porque tava com o nome de outros jogadores que tava naquela época da seleção. Sim. Então eu tive que modificar bastante algumas coisas dela, trocar o nome dos jogadores. E adaptar agora pra seleção do que tá agora.